ao Instituto Legislativo Paulista, ao Sr. Arthur Cabrera Gomes, marido da Sra. Maria da Paz, paciente de esclerose lateral, que nos deu a oportunidade de conhecer a deputada. Sem a generosidade deles, não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Dona Maria da Paz, obrigado, Sr. Arthur. Gostaria de agradecer também as associações irmãs que estão juntos aqui conosco, a Abrela, Associação Brasileira de Clerose Lateral Neutrófica, ao IPG, Instituto Paulo Gontijo, Aliança de Estrofia Brasil, Antiga Associação Paulista de Estrofia Muscular, a Bidin, Viver Sem Limites. Muito obrigado, sem limite, obrigado. E um agradecimento especial aos pacientes, familiares, que enfrentaram todas as dificuldades para conseguir virem aqui, e todas as entidades que estão aqui representadas. Pode parecer pequeno o número de pacientes que estão aqui hoje, mas vocês não têm ideia da dificuldade que é para tirar um paciente de casa. Os pacientes de elas, quando chegam na associação, a grande maioria já é dependente de um aparelho de ventilação. E a grande maioria usa o BIPAP, que é o que tem. E o BIPAP é conectado numa tomada. Então, para sair um paciente de casa, é extremamente complicado. Eu gostaria de falar sobre a criação de novos centros de referência no atendimento do paciente com doença neuromuscular no estado de São Paulo. Oficialmente, hoje, o estado tem, se não me engano, quatro centros de referência na capital e mais dois no interior. Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, a USP, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Marcelina e o Ambulatório do Setor de Investigações de Doenças Neuromusculares da UNIFESP. E no interior, a PUC de Campinas e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, por que nós não aproveitamos? Uma estrutura que já existe, como a própria doutora Sônia falou, os hospitais, alguns hospitais públicos, universitários, hospitais gerais do estado, como o Hospital das Clínicas de Botucatu, de Marília, Hospital Universitário de Taubaté, Hospital Estadual de Bauru, de Sumaré, Santa Casa de Santos. E, além desses hospitais, a Rede Lucy Montoro, que hoje conta com 17 unidades. A Lucy já atende os pacientes de ela na parte motora, com fisioterapia motora, TO, órteses. E a nossa sugestão seria a inclusão e capacitação de fornos de fisioterapeuta respiratória, de nutricionistas capacitadas, com um trabalho de capacitação para o atendimento de doenças neuromusculares. Com isso, nós conseguiríamos ter aproximadamente quase 30 centros de referência no estado de São Paulo, sem a necessidade de investir absolutamente nada na construção de novos centros de referência. Há um pouco de tempo atrás, houve aqui, nesse mesmo auditório, se não me engano, uma audiência pública da Polio, pedindo a construção de novos centros de referência para perto, lá dentro, né? De novos centros de referência. E o grande motivo dela não ter sido aprovada era o custo da construção disso, tal, o governo do estado brecou. Então, a nossa ideia é que houvessem novos centros, mas sem a construção de um centro. Ou seja, a adaptação de hospitais públicos, hospitais universitários, hospitais de escola, hospitais de clínicas e da rede do Simontoro, para poder atender os hospitais de doenças, os pacientes de doenças neuromusculares. O que a gente precisaria aí era uma capacitação, talvez contratação de fisioterapeutas respiratórias, nutricionistas e fonoaudiólogos, e a capacitação desses profissionais. Quando a gente fala hoje que já existem seis centros de referência, na verdade, verdadeira, na prática, pelo menos dos pacientes de ela, a não ser dos outros, o que existe é o ambulatório da Unifesp. É lá que o paciente passa por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, TO e o neurologista. Faz tudo isso? Então, temos dois. Mas, com muito pouco investimento, a gente conseguiria mudar isso, multiplicar por 15. Esses dois virariam 30. É só para você... Ela está falando que em Ribeirão Preto, no HC, tem... Eu não sabia que tinha fisioterapeuta respiratório lá no ambulatório. É uma novidade. Mas, para vocês terem uma ideia, na Unifesp, hoje, a espera é aproximadamente de até oito meses para ser atendido no ambulatório. O paciente de ela, a gente pede para marcar, porque ele está com um pouco de falta de ar. Quando ele chega lá, já é tarde. Tem paciente que viaja 800 quilômetros... Quando chega, né? Quando chega. O paciente viaja 800 quilômetros de ambulância para poder ser atendido no ambulatório. É de dar dó. A Érica pode... Tem muita experiência de ver isso, né, Érica? Porque você estava lá dentro do ambulatório. Você via como era chegar a ambulância, parada na porta, paciente, num estado de dar dó. A nossa parte, a gente vem fazendo. A procura presta apoio aos pacientes, vem prestando equipamento, tipo IPAP, ventiladores com garantia de vida, maus exóticos, aspiradores, doambu, máscara, dieta, suplementos, sonda. Porque o paciente de ela não tem tempo de esperar. A mesma coisa os de AMI e os de distrofia. Mas, infelizmente, por mais que a associação faça, é pouco. A nossa verba é muito limitada, pois vem principalmente doações e simpatizantes da causa. O que é necessário é que o estado provenha das necessidades desses pacientes. Porque as doenças neuromusculares não esperam. Nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos da ajuda de todos. Essa é a nossa grande chance de fazer a diferença na vida de todas essas pessoas que têm essa patologia. E eu termino só reforçando a pergunta que eu fiz para a Dra. Sônia. Dra. Sônia, como fica esse paciente que desde janeiro de 2016 não tem mais acesso a TDN. E ele está em várias cidades, não é só Osasco, com mais de 150 mil habitantes. E essas cidades ainda não fornecem o BIPAP para ele. E saúde é um direito de todos. Está na Constituição. Ele falta ar. Ele vai morrer. Como ele fica perante o Estado? Aí eu vou te jogar uma outra pergunta. Eu acho que a responsabilidade, de acordo com a nota técnica, não é só do Estado. Também é dos municípios. Então, eu acho que foi isso que ficou acordado. Então, os municípios estão se organizando. Tem alguns que já se organizaram, já estão absorvendo não só pacientes novos, como até pacientes que estavam na FIPE. Então, foi isso que foi colocado. Então, o Estado também tem a sua parte. Isso que você colocou, eu acho fundamental. Então, o Estado tem que se organizar, tem que se capacitar. Ou cobrar dos municípios. Sim, sim. É o que eu tenho que entender esse paciente. Eu acho que tem várias frentes aí. Eu acho que tem a frente em relação ao Ministério da Saúde, de alteração de portaria. Então, por exemplo, tem vários procedimentos que vocês colocam aqui, né? Não só em relação a BIPAP, a outro tipo de ventiladora, equipamento de tosse. Não estão na tabela. Eu estava comentando com ela. Se ele não estiver inserido lá como procedimento na Conitec, né? Eu não posso nem solicitar, por exemplo, via reunião do grupo condutor, para a gente levar para a CIB, né? Para pedir alteração de portaria. Porque ele tem que estar lá no Ministério. Existe uma comissão, que é a Comissão Nacional de Tecnologia. Então, se ele não estiver inserido na Conitec, ele não entra como procedimento. Para estar inserido como procedimento na Conitec, ele precisa de um estudo técnico, né? Então, vocês estão nas associações que têm os professores, né? Isso não precisa ser o Estado a inserir. Então, qualquer associação ou uma universidade pode estar solicitando. Então, por exemplo, esse equipamento de tosse, ele não está na tabela SUS. Agora, eu não posso ir lá via CIB e pedir alteração da portaria para o equipamento que não está na tabela, tá? Então, primeiro a gente teria que fazer com que ele estivesse inserido na tabela, tá? E isso é via Conitec, tá? Então, a gente tem, talvez a gente falte conversa, né? Então, a gente precisa se organizar mais, conversar mais para quê? Para que esses procedimentos possam estar inseridos, para que a gente possa, né, batalhar junto ao Ministério, para que a gente pense em alterar. Eu acho que essa portaria é de 2008, eu acho que ela está muito defasada, né? Tem muita coisa. Tem outras doenças que precisariam estar sendo inseridas, né? A forma desse financiamento a gente não concorda, né? Eu acho que tem outros procedimentos, então, assim, mas para isso, né, eu acho que a gente precisa estar junto, precisa estar conversando, tá? E a gente precisa também estar cobrando dos municípios essa organização, tá? Nessa reunião que a gente teve em fevereiro com o município de São Paulo, a gente pediu não só a questão de recomposição de teto para o prestador AFIP, Outra coisa que a gente pediu foi, via o gestor municipal, né, o protocolo de atendimento da AFIP para a gente poder discutir esse protocolo em termos de tentar fazer essa discussão de capacitação e de atendimento especializado nesses polos de atendimento. Outra coisa que a gente pediu foi uma abertura para esses casos urgentes, urgentíssimos, que é o que você falou, né, desses novos casos, da gente ter uma abertura, né, já que estava fechada essa porta. Então, né, não um caso que possa esperar, mas um caso que seja urgente, urgentíssimo, da gente estar inserindo. Um outro movimento que eu não comentei que a gente fez no estado foi da gente tentar devolver os pacientes que são de outros estados, que a gente tinha, pelo menos na AFIP, né, quando foi dada a lista dos pacientes, a gente tinha em torno de 50, 60 pacientes que eram de outros estados, que não eram nem do estado de São Paulo. Então, via regulação do estado, foi encaminhado para esses outros, então, para que esses estados assumam os seus pacientes. Por que o estado de São Paulo tem que ficar com esse ônus, né? Então, abre vaga para a gente na AFIP, que é do estado de São Paulo, tá? Então, todos esses movimentos também estão sendo feitos. Obrigado. Vou passar a palavra para a...